Música Legislativos e judiciários chegaram ao consenso de que as emendas parlamentares, chamadas de emendas PIX, devem ser mantidas, mas com critérios de transparência e rastreabilidade. Entre os detalhes, é o repórter Pablo Lemos. A decisão foi tomada após uma reunião no Supremo Tribunal Federal. O encontro teve a presença do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e de todos os demais ministros da Corte, além dos presidentes da Câmara e do Senado, do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União e de representantes do governo. A ideia foi buscar uma solução consensual e constitucional diante do impasse em torno do pagamento das chamadas emendas PIX. Na semana passada, o plenário virtual do STF confirmou por unanimidade uma decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução das emendas impositivas e impôs restrições para as emendas PIX. Nessa modalidade, parlamentares podem enviar recursos diretamente aos cofres dos estados e municípios, sem a necessidade de definir qual vai ser o uso da verba. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 21 de agosto de 2024, são 11 horas da manhã. Após comandar a reação do sistema brasileiro de justiça contra a farsa disfarçada de reportagem da Folha de São Paulo, agora Flávio Dino liberta Lula do julgo do Congresso, ou seja, o Lula era prisioneiro do Congresso Nacional. Ele tinha que negociar tudo e não podia exigir nada, porque as emendas tinham que ser entregues aos parlamentares impositivamente. Então não havia por que eles negociarem, encostaram o Lula na parede e só restou a ele negociar cargos. E é por isso que hoje nós tínhamos ministro do governo Lula falando mal até do próprio governo de alguma maneira, ou agindo de forma que não deveria, ou com a bancada do partido desse ministro no Congresso, votando contra o governo. Por quê? Porque o Lula tinha perdido o poder de negociação. E o Flávio Dino, mostrando a que veio, mostrando porque o Lula contrariou, direita, esquerda, contrariou todo mundo, e indicou o Dino para o Congresso, ele deu um golpe de mestre, ele fez uma jogada de enxadrista com o Congresso Nacional. Ele proibiu as emendas PIX, as emendas PIX, que como você viu, era uma patranha que equivalia ao orçamento secreto de Bolsonaro, e que significava o seguinte, o governo não tinha que dar ou não dar as emendas. As emendas iam direto para cada parlamentar e caíam na conta do município que o parlamentar indicasse, sem que ninguém soubesse o que seria feito com aquele dinheiro. Você imagina que loucura é essa? E isso foi feito pelo Bolsonaro, começou a ser feito pelo Eduardo Cunha, lá em 2016, com as emendas impositivas, que o governo não tinha o que fazer, era obrigado a dar, e o Bolsonaro aperfeiçoou e tornou essa roubalheira de dinheiro público mais forte. O que o Dino fez? Ele proibiu para obrigar o Congresso a negociar. E ontem teve negociação, você vê aí o Arthur Lira, o Pacheco, o advogado Geral da União, o Jorge Messias, o Gilmar Mendes, o Carmen Lúcio, o Barroso, o Rui Costa, o chefe da Casa Civil e o Fachin na foto. Muito bem, eles fizeram uma negociação com o Lira, que é o grande problema, o Pacheco também, mas o Lira é o grande entrave à governabilidade e ele age em nome do bolsonarismo. É um bolsonarista que age como isento, mas de isento não tem nada. O que é que foi acordado? Que eles vão voltar a receber as emendas e não vai diminuir o valor absurdo de 50 bilhões de reais. Mas o Dino, com a sua estratégia, conseguiu fazer com que esse dinheiro todo, essa dinheirama, esse valor absurdo de recursos na mão dos parlamentares, tenha que ser investido em obras estruturantes. E o que são as obras estruturantes? São obras que o governo federal está fazendo. Então, na verdade, trocando em miúdos, eles vão ter que investir esse dinheiro em projetos do governo, do PAC. Porque o dinheiro para esses 50 bilhões de emendas saiu do PAC e a negociação que foi feita levou o dinheiro de volta para o PAC. Então, vai para a mão do deputado, do senador, mas ele vai ter que gastar esse dinheiro em alguma obra do PAC. E aí o governo vai poder negociar. E isso liberta o Lula do julgo dos parlamentares, porque se eles quiserem um destino diferente para as emendas, eles vão ter que negociar. E isso coloca o Lula em posição de poder arrumar alguma moeda de troca para uma votação a favor do governo. Por exemplo, eles estão querendo liberar geral as armas de novo, o Lula vai poder negociar isso. Questão do marco temporal, o Lula vai poder negociar isso. E é uma jogada de gênio do Flávio Dino que não está nessa foto e deveria estar. E que vai assumindo aí um papel de protagonista e do jeito que vai ao lado de Moraes. O Moraes é o grande xerife do Supremo, mas o grande estrategista, pelo jeito, vai ser o Flávio Dino. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.